Rick, 8729 Tá da hora, hein? Tá parecendo um espartano Valeu, valeu, valeu Valeu, gente Peraí Pessoal, vamos esperar liberar aqui pra vocês irem um pouquinho mais pra frente, beleza? Ok, ok Melhorou ou não melhorou? Melhorou demais, meu parceiro Tranquilo Vamos ver como é que tá a sinergia de hoje pra fazer alguma coisa aqui, mano Não senti a vibe, né, mano? Do momento aqui, né, véi? Aí não mostra a sua sombra, Gabi? Não mostra, chat É que o comando aqui é todo diferente Ou o PC tá 10, mano Ó, só pra vocês entenderem aqui, mano Essa sombra que a gente tá vendo aqui, só eu vejo ela Consegue entender isso? Ou não? Só eu vejo essa sombra Ô, meu parceiro, não tem nem problema Tá ligado? Ninguém vê, mano Não, é bom falar, né, porque... Caralho, véi Qual causa que já falaram Nem isso Opa, porra Zeque de Marola Tá a polícia aqui, mano Pô, aqui parece ser tranquilo hoje, hein? Ó o Flávio, de novo aqui, mano Esse cara aqui, mano, eu não sei, véi Ele fica logado no servidor Parado, deitado Toda vez que a gente entra no servidor Esse moleque tá deitado Fazendo a mesma coisa Nada Não fazer o sorteio do PC Seria algo muito errado KKKK Não, eu tenho que socializar o PC Tá maluco, eu tenho que dar esse PC pra alguém, mano Não tem como eu ficar com isso aqui, não Antes de me mudar, eu tenho que mandar ele Opa Vixi Ô minha fera Ô minha fera Fala comigo Eu não teria um cartãozinho de dinheiro Pô, viado Não vou estar atendo, viado Tá falando sobre o que tá atendo, viado Pô, aqui não Rapaz, eu tava vendendo mais um lá no Detroit, viado É porque o dinheiro é diferente, tá ligado Esse cara vem mais lá, tá ligado Depois vem pra cá e ganha um pouco mais Eu ia fazer uma, calma aí Deixa eu, eu esqueci de fazer o principal, galera Que é É isso aqui, pô Se não Beleza Roubar o cara que tá Que tá gastando no VIP Não compensa Esse cara que merecia Um cafezinho até, mano Tá ligado Cliente VIP Vai gastar dinheiro, né, mano Será que ele não vai gastar dinheiro? Vamos ver pra onde que ele vai gastar o dinheiro dele, mano Vamos ver aqui, ó Vai gastar dinheiro, pô Dá um café pra ele, então Ó, ele vai tá comprando alguma coisa aqui, viu, pai Esse aqui merece cliente VIP, mano Vamos chorar Beleza Eu ia sacanear ele porque ele atropelou um cara, tá ligado? Eu ia fazer uma piadinha Uma piadinha, mano Então, antes de vir pra cá Vamos primeiro pro outro lado lá Porque geralmente eu fico andando aqui 20k bot 7 no clipe Depois eu vou configurar isso Caralho 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 O maluco veio duas rodinhas, pai Veio com E com o pilota Sabe muito Pilota muito, bicho Opa Assim que ele eu achei duas maconhas Ué Em cima do puteiro? Narco Riders Como que vem até aqui? Como que essa galera vem? Será que é Pulando? Gente, não tem como subir aqui, véi Como que sobe aqui, véi? Mano Como que sobe aqui? Mano, só se for um caminhão Ou um helicóptero Mas um helicóptero Não tem como Galera não tem acesso ao helicóptero, mano Não tem nem como pegar ônibus aqui, pô Mas eu acho que sobe no ônibus Sobe aqui e sobe ali É exatamente isso que faz Certeza Novidade e serem presas Tá, mano Pô, os caras andam com todo um kit preparo aqui, pô Porra Que isso, pô Pô, os caras andam com o kit preparo aqui, pô Vai tomar no cu, mano Vê ser minha inspiração Não só minha Mas sim de muitos te amamos Tamo junto, mano Muito obrigado por ser mentiroso, véi É nóis, mano Porra, caralho Que vacilo, mano Os caras sempre andam com alguma coisa aqui, véi Tô na empresa aqui Tô na empresa Pode vir aqui Tô procurando alguma coisa Não, eu acho que tão mentindo pra mim, tá ligado? Eu só acho que tão mentindo pra mim Deixa eu ver se eu acho alguém fazendo alguma coisa errada aqui, mano Queria dar uma zoada com alguém, mano Deixa eu ver se eu acho algum leigo aqui, mano Antigamente tinha um monte de gente vindo legalmente pra cá Agora Os caras querem saber de nada ilegal, mano Só trabalhar A sociedade aqui é só trabalho Prova amanhã de matemática E o ATMJ Gabudo Prova de matemática amanhã Mano, top demais, mano Segundinha pra começar daquele jeito, mano Tá ligado? Tá ligado? Quem não quer uma provinha de matemática amanhã? Tá ligado? Como? Mano, a galera tá meio drogada, né, mano? Mano, eu sinto isso, mano Mano, desceu do carro Trancou o carro E foi, continua andando Isso aqui? Não, eu quero... Que... Mano, essa menina não tá vendo nada Esse pá que é rota Esse pá que é rota, mano Esse pá não Com certeza deve ser rota, velho Com certeza deve ser rota, mano Meu Deus, mano Olha o daoruzinho Cara, eu fico maluco com a sua formação dessa Fica bíblado no carro, velho Onde que é o ponto de gente aqui? Tinha que ter uma praça em Detroit, mano Tá ligado? Tinha que ter uma praça em Detroit Tinha que ter uma praça em Detroit Ah, ele não viu Nossa, ele não viu Ele foi pra ponte Ele me deslubiou, mano Será que ele vai... Será que ele vai ter mente de bandido? Ele vai ser... Tudo bem, mano Seja honesto, então, mano É assim que se ganha vida na cidade, mano Continua sendo honesto, mano Você merece tudo de bom na sua vida, mano Tá ligado? A barbeira é teu pai, aquele piado E aí, qual foi, ô vacilão? Tá moscando, João? Que isso, que isso, que isso? Nada, eu que lhe agradeço Ok Valeu Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa E se E se Esse cara tá com poucas ideias, né, mano? Esse cara tá bem poucas ideias, João Os do farming tá louco, mano Aqui é só a galera farmando, pô Qual a probabilidade daquele cara fazer coisa errada? Coisas erradas, ué Não, mas... Oxe, não tô entendendo, rapaz A vida é cheia de IC E se o cara errar um dígito na identidade de uma pessoa E mandar um insete dígito na tua conta? Meu amigo, meu Deus Que ele erre toda vez Entendeu? O centro parque é uma praça? Deixa eu ver Tô procurando alguém aqui, mano Alguém subjetivo que eu não vá atrapalhar, tá ligado? Eu tenho que fazer todo um... Ah, porra, mas isso aqui é sacanagem, né? Pô, tá brincando Claro que o centro parque é uma praça Mas quem vai ficar aqui, mano? Mano, aqui podia ser um encontro mesmo Começar a reunião, a galera E ficar parada aqui no meio da... Pô, aí é sacanagem, né, mano? É, realmente Você falou uma parada aqui Que realmente é realmente importante Aqui era pra ter um metrô, né? Mas não tem Você falou um negócio aqui que é verdade, mano Tô procurando a... É que é assim, ó O que que pode estar acontecendo? Como é a primeira vez que tu tá vindo pra cá Tu tá baixando isso aí Tempo de correr, entendeu? Por isso que... Mano, eu acho que eu tô... Mano, não é possível Eu tô com uma sorte hoje, mano Mano, incrível, velho Mano, eu tô... Caralho, isso aqui é NPC, velho Eu devo estar com uma sorte de milhão hoje, velho Puta que eu pariu, velho Não, ninguém viu nada não, mano Não, não vou atrapalhar nenhum trabalhador Ninguém que é trabalhador vou atrapalhar Caralho, cara que só quer farmar, mano Caralho, olha essa picape aqui, pai Que isso? Caralho, eu nem sabia que tinha só É dinheiro isso aqui? Quanto que é? Deixa eu ver quanto que tá o valor desse carro aqui 11 mil por semana, tem que pagar o IPVA Ou 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 Não me ouvi nem, meu camarada? Falei, pai Pode falar, se eu não tenho uns 5 mil pra me prestar aí, velho Eu entendi, mano, peraí Tô, 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 tô parado, tô parado Fala de novo, pai, tava ouvindo a música, fala aí Você tem uns 5 mil pra me prestar aí, velho? Não tenho nada, tenho, tenho um carro só, mano Mil quantos? Do combo Porra E tu vai com o combo? Ah, cheguei agora aqui em Detroit, mano Não, não fico aqui, tá ligado? Entendi, entendi Tá fazendo o que de bom aí, velho? Eu tô fazendo burger shot ali, mano Só pra, só pro combo, eu vi os carros, tá ligado? Entendi, tá pagando bem isso aí, mano? Não, mano, 1.500 por rota, viado Caralho, tá foda mesmo, velho Aí é foda Tá foda, mano Tá complicado Nunca tinha de ganhar dinheiro, só com coisa errada Difícil Não, tá tranquilo, tá tranquilo Desculpa te atrapalhar aí, viu, meu camarada? É nóis, pô É nóis, é nóis Mentiroso Mentiroso, filha da puta Cheio de dinheiro na conta Inspec Inspec 8-8 3-2 Que era o dele Realmente Ele tem duas chaves de carro E em Detroit ainda Mentiroso Lindomar Seu mentiroso Ele tem duas chaves de carro ainda Moleque Filha da puta, né, velho? É um arrombado mesmo, né, mano? Bruno Byron Quem que é Bruno Byron? E ele tem uma motinha rosa ainda, mano Ali, ó Pô, esse cara tem dinheiro Ô Oi Tem um dinheiro pra me prestar aí, velho? Quanto você precisa, rapaz? Mano, tipo, 150 mil, tá ligado? Eita, rapaz Aí eu não tenho, não Pô, é muita grana, assim, 150 mil, mano? Cara, pra quem é fudido Pista Sem Sem Tem nada pra fazer A não ser o trabalho É Invoativo Que tem repetitivo aí Do dia a dia O cara acabou com a cidade É, é bem puxado Pô, é foda, é foda Mas tá difícil, assim De pegar um dinheiro aí, velho Cara, o cara acabou com a cidade Tá difícil, velho Porque, tipo, assim Eu, por exemplo Tô assim Eu tô há cinco meses aí, velho Pra mim se tornou um bagulho bem Repetitivo demais Tá ligado? Entendi, entendi Explore de um pouquinho de tudo Mas tu faz o quê? Tu faz o quê? Tá? O que que tu faz aí, mano? Cara, atualmente eu faço de tudo Pra poder diversificar Mas Não tá Mas tu tá sozinho? Tá sozinho aí por aí? Pela pista aí, mano? Agora eu tô Agora eu tô Tá quase em deprê aqui E eu tô ficando mal É foda, é foda Cinco meses na luta aí Mas não Deu o efeito nenhum Pô, tá foda Tá foda, mano Eu tô vendo que tem uns caras Andando em grupo aqui Só agora, mano Tá difícil, viu, mano? É, então Não é complicado, pai A gente tenta fazer Uma coisa diferenciada Meu pessoal Não abraça Entendi O que que rolou contigo? Caralho Vou até ver o desabafo Cara, pô, mano Cheguei aí na caminhada Tem uns cinco meses aí Tentei fazer minha parada aí E aí Mesmo a gente diversificando Fazendo as paradas diferenciadas Nada aconteceu Nada mudou A pessoa foi desanimada Foi indo embora Aí eu fiquei sozinho mesmo Entendi 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 E vocês faziam o que, assim, de bom? Tudo, velho Psicologia, psicologia Tudo, literalmente tudo Pô, mas tudo é Sem escolher Tudo é foda, né, mano? Tudo é Tudo é tudo, né? Eu tô duro aqui, né, mano? Tá difícil, mano Tô tentando escolher um caminho Pra seguir, tá ligado? Por exemplo Aquele maluco ali Falou que tá trabalhando De xoxota burger lá Tá ligado? E falou que tá pagando mal pra caralho Pô, 250 já ajuda, viu, mano? É o combinho, né, pai? Pelo menos já fortalece o seu alimento Não Pô, claramente Claramente, tá ligado? Bom É isso, então, mano Vou nessa aí Ver se eu arranjo alguma coisa Pra fazer da minha vida Que tá difícil, viu, mano? Pô, mano Depende do que você gosta de fazer, né, pai? Se você gosta de... Coisa errada Coisa errada, tá ligado? Gosto de fazer coisa errada, mano Não, então você não pode escolher, cara Se você for escolher fazer uma coisa Só rapidinho, você enjoa Não, mas aí Coisa errada é coisa errada A gente faz diversas coisas erradas, né, mano? Exatamente É Você não escolhe Se você diversifica Pra poder se manter animado É, então Tem que ser desse jeito, pô Eu vou ver se eu acho alguém aí pra... Sei lá, mano Eu vou ver se eu monto um... Faço um bailão de comunidade Lá na... Na rua de saída da Groove Street Lá, mais conhecido como Balas Vamos ver se dá um ânimo aí Oh É a... Festinha? Festinha? Bailão de comunidade, é Se eu montar uma festinha Eu vou roubar todos os carros lá, tá ligado? Eu acho justo, mano Eu acho justo, entendeu? Ah, cada um vai ser o corre, né, pai? Pois é, pois é Isso aí é uma boa situação, tá ligado? Não vou mentir Não vou mentir Bom Tamo junto aí, viu, mano? É nóis Tamo junto, pai Tamo junto, valeu O maluco desabafou litros aqui, tá, mano? O maluco desabafou litros aqui Caralho, mas é foda mesmo, mano Deixa eu entrar aqui Não tá vendo, não? Tá vendo, não? O maluco deve ter vindo com uma galera aqui Deve ter falado assim Pô, mano E aí, vamos esperar acontecer Pra ver se vai rolar alguma coisa, tá ligado? Dá um carro pra ele Olha o carro que ele tem ali, pô Ele tem um carro, mano Que desabafou Foi tudo aqui, velho O cara me deixou até mal, mano Eu comecei a brincar Falei assim Pô, tô felizão, né? Aí, quando eu fui ver, já Já comecei a ficar triste, pô Fala, Gabi Pires Quanto tempo, hein, cara? Pô, tô vendo que seu web boneco aí se chama Gabi Gabi do Ban, né, mano? Pode ser o Gabi do um Ban, né, mano? Tem como tirar meu Ban aí, mano? Tô passando fome, cara Hoje mesmo comi barro, tá ligado? Tá foda Tá fechado Ih, não tem como Salve, Gabi Seu gostoso Não tem como, não tem como Não tem como Não tem como Que é o Paulo Magrinho Já tá acordado nessa hora É pra poder, de início, perder pra você Não, eu sei Você sabe disso Você não tá pedindo pra sair Eu tô te tirando Porque se um dia eu te coloquei Mas eu já queria sair Eu tô falando Eu tô falando Porque se um dia eu te botei Um dia eu posso te tirar Eu fiquei puto chateado Chateado mesmo Você falou que foi você Que organizou nada Que tinha muita gente Dentro do bagulho Realmente Tinha muita gente Dentro do bagulho Olha o que isso aqui, mano Tá cheio de ADM aqui, mano O que tá rolando? É saber que você Minha 02 Sabendo da forma que eu trabalho E da forma que eu penso Achar que alguém aqui Tá ganhando injustamente Que alguém tá ganhando pouco Que alguém não tá sendo valorizado Cara, isso me quebrou Porque eu faço tudo Pensando em vocês, pô Líder fraco, líder fraco Tem que deixar sem pagar Igual eu Olha o magrinho Onde chegou aí, ó Tá segurando o macaco Eu cheguei Do trabalho na minha cabeça Tem que deixar sem pagar, pô Não pode pagar funcionário Funcionário tem que trabalhar de graça De graça Aqui no e-mail Eu fiz é o quê? Ele fez sobe Eu fiz é o quê? O bagulho é sério Eu tô gastando aqui só, hein Pelo amor de Deus É o quê? Sobe é o quê? Ficou nisso Aí eu subi Chegou lá, tava É, Rubi Perdeu Medusa Kiara Eu não me lembro Se chaputava na hora Mas enfim Tinha uma galera boa lá Todo mundo dizendo que ia sair Porque viu o bagulho lá Ok, ficou por isso Todo mundo se revoltou Fechou Dia seguinte Passou Você conversou Todo mundo decidiu ficar Porque Não minto Pepeu disse que ia ficar Porque você merecia uma segunda chance Eu e Medusa Gente Ficou na dúvida Merece ou não merece Vai mudar ou não vai Porque eu disse a você Eu bato no peito Disse a você Que eu fiquei chateada Quando que eu vi Eu disse a você Aí Medusa É porque você só gostam de ver as coisas Do além Que favorece a vocês Coisas que realmente Fala bem de vocês Eu acho que vocês não vê não Mas pode continuar aqui Dá que continuar Da galera aí A pessoa que fez Que realmente disse Gente Tenha calma Foi a Isa A Isa que fez Vamos primeiro conversar Segundo mês Nessa última live O que é que vai mudar O que é que não vai Foi a camisa Maneira isso aqui mano Bebeu Bateu nos peitos Depois que fez Não Vou dar mais uma semana Porque se ele não mudar Eu meto o pé E acabou Mudar seria o que aqui Aumentar o salário Ganhar mais lavagem Seria aumentar mais coisa Você começar a distribuir cartão Você melhorar carro Você aumenta o salário Não fala por mim não Não fala por mim Não fala por mim Eu falei que a única coisa Que eu queria A única coisa que eu queria Ainda falei E o 2D ouviu A única coisa que me incomodava E eu posso bater no peito Bater no peito e falar Que realmente isso me incomoda É que eu tava lavando E a gente precisava De uma porcentagem da lavagem Só isso Só isso que eu reclamei Não fala merda não Porque eu não falei de cartão não Porque de cartão Eu sempre paguei o meu Eu nunca falei E pra dar pros outros Eu sempre falei Aumente 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 Eu falei Pera aí Cala a boca Cala a boca Vocês querem que Diminua a meta De real De sujo Vocês querem que Diminua a meta Ganhar cartão Um carro melhor E mais salário Caralho Eu também quero Eu também quero Essa porra aí também Mas tipo assim Quem não disse Que vocês não podem ter Mas o bagulho Eu tenho que ver merecimento Gradativamente eu dou Tanto que o WL ganhou um cartão Aqui vai ganhar um cartão Mas quem? Shampoo Ganhou cartão Porra de cartão Por isso que não dá nada Pra ninguém Vai comprar essa porra Tem que soltar o dinheiro Porra Precisa pagar a galera Porra Você é louco Tem que botar diamante Na cidade Se tiver 50 48 fui eu Não Tem que botar diamante Pra comprar cartão Galera Vamos querer né Gastar o money Cada um tem o seu corre aqui Cada um tem o seu Né O seu lugar Quem roda essa cidade inteira Quem conversa com essa cidade inteira Bota a cara Se expõe Observa quem tá farmando Nessa cidade inteira A pista A galera da pista Que tá se sobressaindo Que tá fazendo dinheiro Que tá no corre Pra eu me explotar Confiar Pra poder começar a lavar comigo 60, 40 Sou eu Se tem lavagem hoje lá também Mérito também meu Porque se eu não for atrás As pessoas que fazem Muito dinheiro na cidade Que farmam muito Não tem dinheiro Em conta da lavagem Não tem caixa de lavagem Porra Eu acordo de segunda a sexta Eu fico de 6 Das 4 da manhã aqui Porra Aí tem gente Eu falei Pepeu Eu falei Eu falei pra ele Tu tá lavando pra caramba Sabe o que você faz Quando tiver Exemplo WL acordado Ao mesmo horário Que você tiver lavagem Manda o WL O que que é o WL WL é o Fala se não Se alguém te ligar Fala Daqui a pouco eu tô indo Vamos esperar um pouquinho lá Pra tu dar uma descansada Foi mesmo E eu falei isso pra ele Então como que eu não tô reconhecendo O corre de vocês pô O outro tava com 300 mil de multa Pô Dordê Tô com multa Não consigo manter passaporte Paga Vem cá Vamos resolver isso aqui Que eu não quero ninguém da família Com nome sujo Porque eu tenho que passar Pro outro lado Pra lá e pra cá Vou precisar de QR Paguei a multa do cara Meu passaporte venceu Toma aqui o dinheiro do passaporte Caralho Aí vocês Ficaram putos Porque vocês queriam mais Porque fulano na pista Tá me chamando de fudido Porque não sei quem Tá falando que eu tô trabalhando Como escravo Mas ela é boa Mas ela é boa Nossa Do que vocês tão falando Caralho Que tão trabalhando Que nem um escravo Vocês não deveriam nem falar isso Porra Foi o que o Magrinho falou Lá no Guia tem um combo Que ganha O Rio Afrodite Niara Biel O Dan Vieram lá de outra facção Que eles não lembram Mas eu lembro Se eles tiveram alguma memória De que eles já receberam Eu nunca paguei ninguém Mentira Eu pagava assim Era bom É maluco Então tipo assim Eu acho Que acostumaram A ganhar um bagulho E querem mais Porque só porque O Castrafamília tem Pô Eu vou falar por mim Mano Eu vivi a vida toda A vida toda Trabalhando Tá ligado E salário Mano Nós não via Mano Via só quando dava E nós não reclamava não Mano Tá ligado Porque nós tava Pelo corre Mano Pelo corre é isso Mano Eu dei o exemplo Do alemão lá Mano Também não era assim Também não era assim Tá um magrinho Tá fazendo mal Aqui Ai filho da puta Que moleque isso Tá ligado Não tô dizendo Que vocês dão Trampa Vocês trampa Mano Só que pra mim O que matou Vocês foi a inveja A palavra certa É essa É inveja Porque fulano Ganhou um carro E ciclano Ganhou um carro É porque fulano Que nem era acertado Ganhou um carro Que até isso Eu sei que teve Pô ganhou Porque não tinha É difícil Ter a gamadou Dois reais Vou mandar Disser o Evo Sindicato E fechar essa parada E poucas É fizeram um Tem gente aí Que tem nove carros Tá com uma milha No banco aí Uma milha Tem uma milha Tem um milhão No banco Tá reclamando De dinheiro Tá reclamando De que? De não ser reconhecido Sendo que vocês Estão Uma das maiores facções Que tem na cidade Um dos melhores produtos Que tem na cidade Eu não tenho reclamação Nenhuma de vocês Eu não incomodo vocês Vocês lavam Uma luz certinho Você lavam 4 da manhã Vocês lavam dinheiro É duas da tarde Vocês lavam dinheiro Sempre tem gente Lavando dinheiro E pô A inveja de vocês Fez vocês Se matar entre vocês Mano Que é isso que aconteceu Aí mano É inveja Nada mais que isso Nada mais Eu não tinha reclamação Nenhuma Agora porque Fulano ganhou um carro E a pessoa Nem carro tinha Vocês acham ruim Sendo que daqui Sei lá Uma semana Eu posso vir aqui Tá ligado Fazer uma parada Vender mais uns carros Com 2D E outras pessoas Ganhar mano Pra mim O que vocês fizeram Foi ingratidão Com ele Mano O que que rolou Tempo nesse time Eu matava todo mundo Eu não vou fazer isso Porque eu tenho bom senso E eu não vejo motivo A ponto de dar uma bala Em cada um Que vocês sabem Que se eu matar Já era Não tem papo Tá ligado Essa é a regra Vocês conhecem Não entendi nada agora Só que vocês entram No crime mano E o crime é isso Inveja mano Não tem perdão Traição não tem perdão De 0-2 ainda Não tem perdão não Mas a galera traiu Eu quero saber Essa fofoca Eu vou puxar alguém Pra perguntar É bom que vocês saibam Que o que aconteceu aqui Todos os grupos Vai saber Todos E pra vocês Terem oportunidade Na cidade de novo Parceiro Vai ter que batalhar muito Felipe obrigado Pelo recebo de 22 meses Porque traição Não é perdão Não tem perdão Pra traição Não vou falar mais nada não Pra mim é vapo Aí 2D Já era Então é isso Se o chefe Falou que é vapo Quem sou eu Pra falar que não Né Espero que seja De lição Pra quem ficou Né É infelicidade Pra um Felicidade pra outros Né Vagas surgiram agora Na lavagem Né Uma coisa Não anula a outra Mas você é ingrato E vai reconhecer O que fizeram com mim A 0-2 Estava contra o 0-1 Aí separou o grupo Por conta de dinheiro E bem material Eu sempre falei Que isso aqui Não era o nosso Não era o que fazia Nós felizes Era a união E era a família Tá ligado Tô chateado Pra caralho mesmo Mas é com os erros Que nós aprendemos Tanto eu Né A confiar menos Menos ainda Do que eu confiava Né Que eu já não confiava muito Assim Confio desconfiando Agora fica mais difícil De confiar E Vocês que erraram Numa nova vida Não erraram Situação agora Você correria ou não? Pode dar só O último palavra aí Pega Eu já saia correndo Então 2D Antes de Chegar meu fim aí Eu Já tenho a agradecer Pela oportunidade Tipo de você também Corre Finhas Corre Não tem nada que falar Você também sabe o resumo E você mesmo sabe Você vai morrer Finhas Não tô torcendo pra tu não Mas como eu era A minha caminhada Tá ligado O PH Eu não posso falar Por todo um Por ninguém né Porque cada um aí Faz o seu corre Cada um tem que falar por si Certo Cada um aqui Cabra homem Ou mulher aí É mulher Entendeu Você tem que falar por mim Você sabe qual foi a minha caminhada Aí O Zilva Mandou dois reais O resumo Viram o clipe do Levi Conversando com o 2D E levar o IRP Pra fora Porque tipo Quando eu cheguei Você sabe que eu já cheguei Com o Elige Tá ligado Já tendo dinheiro Que eu sabia Fazer meu corre aí Na pista Eu já vi de pista Fazer meu corre Nunca Te pedi nada E também tipo Tá ligado Aqui é o crime O cara não Tá ligado Como eu sempre falei Com a galera Ninguém tem que ficar Esperando nada Receber nada Porque é o crime Tá ligado E crime não se dá nada não Tá ligado Você tem que conquistar o seu É fazer seu Corre conquistar Tá ligado Não espera nada De ninguém De ganhar nada Que é o crime Aqui no emprego Não é um bagulho de emprego E Como teve um resumo Falando sobre o e-mail E eu cheguei lá Fiquei escutando E Você sabe As palavras que eu falei Lá no e-mail Gabi apareceu E teve o PD Aqui Vem aí Certo Magrinho Que ela tá querendo botar a culpa E jogar pra cima dos menores Falando isso Papelado Sei lá o que Tá ligado Tá ligado Ela reclamou Da sua gestão aí Certo Que tava com o resumo lá De outra né A galera Dentro de lá Da lavagem lá Lavava o dinheiro Ficava né No bolso E lavava o dinheiro Na frente da galera Na garagem Ia com o dinheiro Entendeu Pegava o dinheiro da galera E já lavava Tá ligado Já transferia João E mandou dois reais Entendeu E sobre isso daí Eu falei Pô é 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 Pegar o dinheiro E realmente Lavava a lavanderia E lavar Tá ligado Aí ela reclamou Magno Sabe por quê Ah Se fosse assim A lavagem Também Se fosse pra Fazer o pagulho acontecer Não era pra existir Lavanderia não Porque eu nunca vi Lavar dinheiro Na lavanderia E com alvejante Tá ligado Então esse daí É o resumo Que eu tenho pra passar aí Entendeu Por que ele falou isso Aqui A ela mesmo E ela sabe Que E quem tava lá Sabe como Não deixa mentir Foi quando o senhor saiu Tá entendendo Quando foi quando o senhor saiu Ela soltou esse papo aí Reclamando da gestão Do magrinho aí Entendeu Isso daí é o que eu tenho E quem tava lá Que ficou comigo também Antes de Que o senhor saiu Sabe como eu tô mentindo Aqui eu deixo da mentira Meu papo é um só Tá ligado Meu papo é um só Será que ele tirou O dele da rede Eu tô saindo Por causa de mancada não Não Você não tá saindo No caso de mancada não Você não tá saindo No caso de você De achar que tô recebendo Um pouco pela ingratidão Você no caso Né Pega O restante aqui Vou botar um clima Mais legal aqui Vai falar Rubinho E outra coisa Primeira pessoa A reclamar Que tava todo mundo calado Porque assim Até então Quando teve essa Eu fui lá na Galera Tá chovendo aqui fora Viu Deixou o climinha Mais agradável aí Pra ficar imersivo Né Pra vocês né Em exceção a Medusa Que a Medusa realmente Tava com os motivos dela Pra decidir Dar sair A Kívia foi E abriu a boca Cadê Ninguém falou Que disse que ia falar Cadê Eu falo mesmo Isso aqui Abri na boca Pra falar isso O tempo todo Aí na primeira oportunidade Que ela tem de tirar o cu dela Da reta Ela faz E bota de todos os outros Como você já tentou Várias vezes Fuder outras pessoas Aqui dentro Tá ligado Porque o que você é falsa Duas caras Tá ligado Você é falsa Eu espero muito Que se o 2D te deixar aqui dentro Ele abra muito bem O olho com você Porque você é uma falsa Com todo mundo aqui Falava mal pra caralho De tudo Você nunca fez porra nenhuma Tá ligado Então você é uma falsa Do caralho Mal acordava Essa porra aí Pois é Falsa do caralho E esse resumo aqui Tá sendo de uma forma Que não era pra ser Porque tava resolvido Tá ligado Tava resolvido De todo mundo Que tava decidido A ficar Porque cada um Anda com suas pernas Ninguém sai com ninguém Nessa porra Tava resolvido aqui De ficar uma galera Só quem ia sair Era quem tava insatisfeito Por si Não pelos outros Tá ligado Então você levou Esse resumo Acontecer Tudo que tá acontecendo Aqui agora É porque você Levou o resumo Acontecer Dizendo que Ai tava armando Contra o 2D Porque você é uma Das primeiras a falar E quando chega aqui Você bota o seu cu Aí quietinho E fica calada Gente Sinto muito Sinto muito Puta puta Mas é porque Você é uma falsa Do caralho Do caralho Alguém tem muita Coisa calada Porque é de você Porque você é falsa Falsa pra caralho Assim olha só Ela pode ser falsa Do caralho Pode estar no erro Mas não é porque Ela é falsa Do caralho também Que tá todo mundo certo não Porque ninguém aqui É criança Ninguém aqui é bobo E se foi pela cabeça De alguém Ou se foi influenciado Ou não Ou se foi porque quis É porque quis Porque se alguém fosse No mínimo consciente Do bagulho E iria pegar e falar assim Não vou participar Desse calo não Porque eu não tô achando Que tô sendo mal pago não Pelo contrário Reconheço Agradeço E sou grato E vou ficar aqui Se deram corda Se deram ouvido E se se juntaram De alguma forma Em calo Pra poder ficar falando Por trás É porque é conivente sim Tá Aqui vai estar errada Errou Mas pra mim Todos vocês que Tavam junto Erraram junto A Isa ficou de fora Do bagulho E falou Gente Não vou me meter nisso Não Espera 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 ver se o bagulho Vai acontecer Conversa E ela não se meter No meio da confusão É a única lá Que até a Chiara Que não tá acordada Vai de vapo Porque já vai Quando ela voltar O PD dela vai vir É porque ela foi viajar Então tipo assim Agora é fácil também Falar que a menina É falsa Que arrumou Caralho de quatro De asa Mas todo mundo colaborou Porque todo mundo Concordou Ela pode ser o que for Mas todo mundo Fala patotinha Por quê? Se tivesse opinião Formada Do bagulho Seria Iria entender Que tá sendo muito bem pago Que tá ótimo Tá de bom tamanho O bagulho Iria deixar as coisas Fluírem e acontecerem Pode falar aqui É vamos lá O BIC se direcionou Diretamente a mim Você disse que eu sou isso Que eu sou aquilo Mas você Foi uma das também Que bateu no peito E fez Ah eu vou falar Isso aqui pra dois dias Isso isso o quê? Ah que ele não paga bem Que ele tá errado Que ele Falou Tal coisa Pro outro líder lá Você foi uma das Que falou Vocês tão com bola de cristal Pra escutar O que eu tô falando Com outro líder lá Porque isso é porra Caralho Vocês tão muito errado Aqui vocês deveriam Quem foi que Tá falando de conversa De outro líder Tinha que tomar A bala é a dele Porque aí Agora na hora A gente achou Em bela preta Isso aí A gente começou Na hora que dois Chegou na cal Todo mundo Simplesmente Trancou o cu E correu Porque na hora De bater no peito E falar Ah eu falo isso E isso Tentei botar bordinho Mas não conseguia Você é uma delas Não sabe o que eu falei Nem na reunião Você tá aqui Nem na reunião Você percebe Meu amor Você nem lava Caralho O que você tá falando 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 Ah mano Nem lava mano Só uma coisa aqui Aqui ó Kivi Não tem mais nada Tem mais papo não O 2G sabe O 2G sabe O 2G sabe Não tem direito De falar Pelo amor Manda lavagem Que você não lava Agora tu Pode falar Só um boliviano Foi eu Só um adentro aqui Kivi Você chegou Você vai dar o caixão Vela preta ou eu? É só facção Posso me dar uma coisa aqui? Kívia, papo reto Em momento nenhum daquela reunião Eu abri a boca Pelo contrário, eu sempre falei Pelo contrário, eu falei Gente, da minha parte do bololô Falei pelo bololô, inclusive Vocês podem confirmar se vocês estavam na calma A gente não tem tanto o que reclamar Entendeu? A minha indignação não é por mim A minha indignação é ver outras coisas Eu não tive nem o que falar Então você para de tirar o seu garreto Fechou, Rubi, dá licença Calma, calma, calma Agradecer geral por ter colaborado até hoje Boa sorte na mesma caminhada de vocês Espero que não se repita Não se fala mais nisso, acabou o assunto Deixa eu falar agora aqui Se eu cacho os olhos E minha mente desenhar a você Quero dois ouvidos Mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando